Bom dia, pessoal. Vou lavar a roupa, botar esse lençol pra lavar. A mamãe soca tudo assim. Tudo assim. E o Pedro fica como? Tira. Por que, Pedro? Porque não é assim. Como que é que funciona, então? A mamãe, se isso aqui é grango, também tá assim. Ah, não é socado igual a mamãe faz? Não, é assim. Por que que é assim? Porque é assim. É assim que funciona a máquina? Sim. Pra não dar problema? É. Porque é bem grande, eu vou colocar só num lado, e daí o outro fica com pouca roupa, e daí o outro vai torcer bem, e o filtro faz assim. Falta só mais uma roupa. Será que entra aí mais uma roupa? Ele faz assim. Ele fica girando e batendo uma parte. Estava chovendo muito ontem e nós não lavamos roupas, né, Pedro? Então hoje tem... Olha, o Pedro arruma assim a roupinha, sempre. Muito organizado. Não puxou pela mamãe, porque a mamãe não é zero organizada. Pessoal, o Pedro tá... Eu botei essa quantidade de sabão em pó. Daí o Pedro tá achando que é muito pouco. Mas a questão é que a mãe andava botando muito sabão em pó. Às vezes a mãe botava uma miséria de roupa e botava mais sabão em pó do que isso, né, Pedro? Sim. Daí eu tô tentando diminuir o sabão em pó. Agora eu não sei dizer se isso é muito ou é pouco. Eu acho que nós estamos na carga máxima. O Pedro entende mais lavar roupa do que a mãe, né, filho? Sim, eu tô achando que eu tô comendo um pouquinho de coisa. Vamos pegar mais sabão em pó. Coloquei mais sabão, ó. Botei até aquela listrinha ali. Antes eu sempre botava essa quantidade. Agora que eu tava tentando diminuir, mas... Porque quando eu não estrabaio, tinha sabão em pó. É, então botei amaciante e sabão. E agora nós vamos colocar a máquina funcionar. Porque daqui a pouco vem chuva, né, Pedro? Só fazer essa parte do vídeo? Sim. Só isso? Tu quer gravar full, Dudu? Sim. Mas aí vai ficar um vídeo longo. Vamos ligar. Liga a máquina. Eu gosto de vídeo longo. Liga a máquina. Cortando umas partes. Tá bom, liga a máquina. Depois... Ah, tu quer que a mãe edite o vídeo? É? Que a mãe edita o vídeo? É. Aqui no alto, hein? É. E agora? No alto? No alto? Mamãe! Oi, filho. Aqui o quê? Dia a dia. O que dia a dia? Roupas do dia a dia. Uniformes, jeans, cama, mesa, banho, calças, camisetas. Pode ser essa daí. Dia a dia? Uhum. Tem o sol?